Operação prende homem com mais de mil imagens de pornografia infantil Fico alerta para quem gosta de compartilhar arquivos de nudez Para não fazer isso envolvendo crianças e adolescentes é crime Aparelhos de recenseadores do IBGE são roubados na Paraíba Pessoas chegaram, tomaram equipamento, vinham com arma Reunião define as regras do debate entre os candidatos ao governo que será realizado pela TV Borborema E ainda o exemplo de um grupo de voluntários que realiza ações em comunidades carentes aqui de Campina Hoje é quarta-feira, 10 de agosto de 2022 E o Borborema Notícias começa agora Olá, boa noite A gente abre essa edição mostrando que um homem foi preso no bairro do Pedregal O suspeito de baixar mais de mil arquivos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes A prisão do homem de 35 anos de idade ocorreu na manhã desta quarta-feira na residência dele no bairro Pedregal Foi uma operação da Delegacia Especial de Crimes Cibernéticos Ele é acusado de baixar mais de mil arquivos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes Essas imagens mostram a equipe de policiais já deixando o bairro com o homem na viatura Esse material estava na casa do acusado Nós recebemos informações de que o suspeito teria baixado ao menos 1.200 arquivos Contendo cenas de sexo e nudez de crianças e adolescentes pela internet Representamos ao juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de Campina Grande pela expedição de mandados de busca E hoje pela manhã nós deflagramos a Operação Escaravélio Faz referência inclusive ao tipo de programa que ele utilizava para baixar esses arquivos E conseguimos aprender na casa dele diversos computadores, HDs Ele confessou que baixava esses arquivos Agora todo esse material será analisado pelos agentes da Delegacia de Crimes Cibernéticos E também pelos peritos do IPC Para detectarmos se além de baixar esses arquivos ele também compartilhava Ou seja, comercializava ou gratuitamente cedia para terceiros via internet O delegado especificou que tipo de crime o acusado cometeu O artigo previsto no Estatuto da Criança e Adolescente é o artigo 241A Que é o crime de compartilhar material pela internet E o 241B que é o de armazenar esses arquivos E a polícia prendeu aqui em Campina Grande um homem suspeito de participação em um assalto A uma agência do Banco do Brasil em João Pessoa Com ele foi encontrado a quantia de 17 mil reais em espécie O homem preso suspeito de participação no crime que aconteceu no bairro dos estados Nesta terça-feira por volta de uma da tarde Foi preso ontem à noite aqui em Campina Grande, na Alça Sudoeste Nas proximidades da Energiza Com ele, a polícia militar apreendeu um veículo cruze com placas de recife Além de 17 mil reais em espécie e um aparelho celular No final da manhã desta quarta-feira Ele foi ouvido pelo delegado Braz Morrone Que está à frente das investigações O homem deve responder em liberdade No entanto, continua sendo apontado como um dos principais suspeitos de participação nesse crime E olha só que absurdo Recenseadores do IBGE que estão realizando o Censo 2022 Foram vítimas das ações de criminosos aqui na Paraíba O detalhe é que os aparelhos roubados servem apenas para a pesquisa que está sendo realizada Todos os dados da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística É feito a partir do DMC O Dispositivo Móvel de Coleta Através desse aparelho aqui é possível coletar todos os dados e informações Mas, infelizmente, em apenas 10 dias de trabalho Pelo menos 5 recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Foram assaltados no estado da Paraíba Duas ações aconteceram na região da Borborema As pessoas chegaram, tomaram o equipamento, vinham com arma O nosso recenseador já havia transmitido os dados Então nós transmitimos, não havia dados de pessoas naquele equipamento E após isso, os equipamentos foram bloqueados E as pessoas não vão ter acesso a eles mais Os trabalhadores estavam a serviço do IBGE Realizando o levantamento de dados para o Censo 2022 Os suspeitos levaram os dispositivos móveis de coleta Porém, o que muita gente não sabe É que esses equipamentos podem ser localizados pela polícia Na parte administrativa, nós vamos à polícia Prestamos a queixa, recebemos o BO A partir desse momento, nós temos como, de forma remota Bloquear o acesso ao equipamento E a partir do bloqueio desse acesso ao equipamento A pessoa que tem ficado com ele não tem como utilizá-lo No caso de assalto, todos os dados e programas São retirados automaticamente do dispositivo Na primeira tentativa de conexão à internet Esse mecanismo impede o acesso aos dados coletados Garantindo o total sigilo dos questionários ou informações Quando dá a aquisição do equipamento O IBGE comprou com determinadas características Com uma configuração E se no caso de um assalto Que a pessoa fique com ele Não vai poder utilizá-lo para outras atividades E deixar claro também Que ninguém vai ter acesso aos dados Prestados pelas pessoas Aos recenseadores do IBGE Porque após a transmissão Nós temos de forma remota Como apagar os dados E quando a pessoa tentar entrar na internet Aquele celular, aquele equipamento Ele é formatado E ninguém vai ter mais acesso aos dados presentes nele E hoje pela manhã Moradores realizaram um protesto em Puxinanã Eles pedem justiça E a resolução da morte do garoto Wellington Johnny, de 14 anos Encontrado morto na última semana A seguir, TV Borborema define as regras Do debate entre os candidatos ao governo E ainda, o Hospital de Trauma Realiza corrida entre os funcionários O assunto agora são eleições 2022 Hoje teve reunião para os acertos do debate Que será promovido aqui pela TV Borborema Com os candidatos ao governo do Estado A reunião aconteceu na sede da TV Borborema E contou com a participação da diretoria da TV E representantes dos sete candidatos ao governo do Estado Ficaram definidas as regras do debate Que acontecerá no próximo dia 5 de setembro Às 11 horas na tela da TV Borborema O diretor-geral da TV, Fábio Albuquerque Falou sobre as expectativas para o debate Muito importante a TV Borborema Realizar esse debate Com os candidatos ao governo do Estado Campina Grande é uma cidade estratégica Nesse cenário político eleitoral E com certeza será muito importante Para que os candidatos possam apresentar Suas propostas, suas ideias Também aqui para Campina Grande Que costumam decidir as eleições No Estado da Paraíba Então pessoal, quem aí de casa Recebe o benefício da prestação continuada O BPC e está precisando de uma ajudinha extra Para finalizar o mês Então se liga na novidade Já está liberado o crédito consignado Para a lei orgânica da assistência social A LOAS das espécies 87 e 88 Que contemplam pessoas com deficiência E idosos com 65 anos ou mais Isso mesmo, o empréstimo que antes era destinado Apenas a servidores públicos Aposentados e pensionistas do INSS Ficou muito mais acessível E se você quer saber mais sobre o BPC Conte com a Total e Soluções Para tirar suas dúvidas Deixe todas as suas contas em dia Com a melhor empresa de crédito De Campina Grande e Queimadas Entre em contrato através do WhatsApp 83 996060840 Ou visite a unidade Total e mais perto de você Para cá Olha, mudando de assunto Hoje teve corrida lá no Hospital de Trauma De Campina Grande Foi a décima edição da Corrida da Saúde O percurso foi de um quilômetro Ao redor do hospital E os três primeiros colocados Nas categorias femininas e masculinas Foram premiados Um incentivo e tanto, né? Para a prática de exercícios A seguir, a gente mostra um projeto De voluntários que realiza diversas ações Em comunidades parentes aqui de Campina E a gente volta mostrando o trabalho De um grupo de voluntários Aqui de Campina Grande Que dedica parte do tempo Para ajudar o próximo O grupo de evangelismo Trabalha realizando ações sociais Em diversos locais da cidade O projeto Resgatando Vida É um projeto que nasceu em 2018 O nosso intuito Além de evangelizar Trazer a palavra de Deus Também tem o intuito De trazer ação social Como alimentos Vestimentas Enfim Meio de ajudar toda a comunidade Em geral Roupas e calçados São distribuídos Aos moradores das comunidades Pelo menos quatro vezes ao mês Um dos locais em que o projeto É realizado É a ocupação Luiz Gomes Localizada no bairro do Novo Cruzeiro Que foi habitada pelos moradores Durante a pandemia São cerca de 180 famílias Que sobrevivem apenas com o auxílio Brasil A nossa ocupação Ela surgiu na época de 2020 Agora com a chegada da Covid-19 Onde várias famílias Teram seus empregos afetados Principalmente os catadores De reciclagem de Campina Grande A grande maioria já não tinha mais condições De continuar pagando os aluguéis Também tem pessoas ambulantes Pessoas que viviam de bicos Em casa de famílias E aí tiveram a sua renda comprometida Com a chegada da Covid-19 Então desde então A gente tem se juntado Com algumas famílias E ocupamos essa área Na casa de Dona Maria das Graças Moram dez pessoas A família sobrevive apenas Com a renda do auxílio O pouco que recebem Muitas vezes não dá nem para os alimentos E eles agradecem a ajuda Dos voluntários Uma boa hora Tamires tem dois filhos E várias vezes já passou Pela mesma situação Sempre chega as pessoas Para ajudar nós Com doação Em cesta básica Lençol Essas coisas que a gente Sempre precisa Agora nesse frio Está tendo muito frio Eu e meus dois filhos Eu tenho dois filhos Que Deus abençoe todas as pessoas Que tragam a doação Para cá de coração mesmo O grupo de evangelismo É mantido por doações E trabalhos voluntários Se você desejar ajudar Ou se tornar um voluntário Do projeto Basta entrar em contato Com a coordenação Muito bacana Parabéns a todos Que fazem parte Desse projeto tão bonito E o Barbaraba Notícias Fica por aqui Uma excelente noite Para você A gente volta a se encontrar Amanhã Estou te esperando Até lá